Cerca de 400 pessoas participaram neste domingo, aqui no Salão São José, no almoço beneficente em prol do pequeno João Marcelo. O garotinho de apenas 4 anos de idade tem uma doença chamada talassemia major. O João Marcelo tem talassemia major e nós estamos fazendo esse almoço aqui, esse bingo, e a rifa para a gente arrecadar um dinheiro para a gente fazer uma fertilização in vitro, para assim fazer um transplante de células tronco e medula de um irmão de sede compatível, para ele enfim ficar curado. Toda a ideia de criar o evento partiu do moderador da página criada nas redes sociais, o espaço é todo seu. A gente viu a mobilização de uma postagem no Facebook, né? E no grupo, no espaço, a gente mobilizou o pessoal do grupo e o pessoal se mobilizou e é o sucesso que você está vendo aqui hoje, todo mundo participando, todo mundo almoçando, participando desse bingo, com o apoio da TV Sudoeste, com o apoio do pessoal da rede social e o apoio de todos os voluntários, a gente está conseguindo fazer esse grande evento aqui hoje em Paraíso para arrecadar fundos para o João Marcelo. E não demorou muito para a publicação ganhar acessos e voluntários. A gente esperava que terem o bingo, mas não com a quantidade de gente que tem aqui hoje, né? Um sucesso, mais de 400 pessoas participando, então assim, muitas vieram só para jogar o bingo, outras vieram para almoçar, então assim, um ambiente gostoso, familiar, o André Cruvinel cantando, a banda do Jean Carlos e Ramon cantando, comida de primeira qualidade com o pessoal do Tip Top, então assim, sucesso geral, muita gente ajudou, muita gente doou bebida, a gente só tem a agradecer e dizer assim que é uma felicidade muito grande poder ajudar no tratamento desse garotinho. No cardápio, a Rose Strogonofe e para animar o público, bingo, primeira pedra, letra N, raso 40, e muita música. Toda animação só foi possível graças ao apoio de André Cruvinel e da dupla Jean Carlos e Ramon, que se sensibilizaram com a história de João Marcelo. É, pelo Facebook o Marcelo começou a postar, né? Que ia fazer essa festa beneficente e logo de início eu já vim prontifiquei a participar, porque eu acho muito importante que a gente participe dessas coisas, ajudando as pessoas, né? E é uma felicidade estar aqui hoje. Tudo começou através pelo Facebook. Eu entrei no Facebook, vi a história do menino, fiquei muito emocionado e resolvi participar desse grande evento, que agora, graças a Deus, está tudo correndo sob controle. Se a gente não sabe o dia de amanhã, certo? E se a casa a gente precisa, eu tenho certeza que todos vão ajudar. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente está fazendo de coração, ajudando esse garoto que tem uma vida toda pela frente, menino muito novo, e tenho certeza que vai dar tudo certo, ele vai conseguir tudo que ele precisa aqui hoje. O Salão Lotado mostra que a solidariedade torcou os paraisenses, que além de passar um domingo festivo, apoiaram a causa nobre. E é um evento maravilhoso, gente. É uma saúde, é a saúde dele. É uma criança maravilhosa. Estou amando esse almoço. É um evento maravilhoso. Todos estão muito de parabéns. Eu fiquei conhecendo através da campanha, né? Anteriormente eu não conhecia não, mas eu fiquei muito impressionada. Como eu tenho filho pequeno, e a gente sabe o tanto que é difícil, né? E por isso eu resolvi vir prestigiar o evento para ajudá-lo. E quem quiser ajudar a família, uma rifa de uma motocicleta também está sendo vendida. Então, nós estamos fazendo a rifa de uma moto 150. Se tiver alguém interessado, pode estar me procurando. Tem outras pessoas também vendendo bilhetes. Custa 10 reais o bilhete, é uma moto 150 Honda, zero quilômetro. Pode estar me ligando, meu telefone é 8801 2962.